Soneto 4 de Sonetos de Luís Vaz de Camões, Poemas de Amor Esta gravação LibriVox está no domínio público Gravado por Daniel Barbosa 4. Tanto de meu estado me acho incerto De Luís Vaz de Camões Tanto de meu estado me acho incerto Que em vivo ardor tremendo estou de frio Sem caos, ajuntamentos, choro e rio O mundo todo abarca e nada aperto É tudo quando sinto um desconcerto Dei alma um fogo me sai da vista um rio Agora espero, agora desconfio Agora desvario, agora acerto Estando em terra chego ao céu voando Numa hora acho mil anos E é de jeito que em mil anos não posso achar uma hora Se me pergunta alguém por que assim ando Respondo que não sei Porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora Fim do poema E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?